Música Duas votações importantes para o futuro da Zona Franca de Manaus podem acontecer ainda hoje no Congresso Nacional. A primeira na Câmara Federal estava prevista para duas da tarde, mas ainda não aconteceu. É nela que os deputados vão avaliar os vetos do presidente Michel Temer que prejudicam as empresas instaladas aqui em Manaus. No Senado, a decisão de hoje deve ser sobre os decretos legislativos que revogam a decisão do presidente sobre a redução de 20% para 4% do IPI das indústrias desconcentradas de bebidas. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou hoje uma campanha de incentivo à adoção tardia. Crianças e adolescentes que, por causa da idade, não conseguem pais interessados em adotá-los. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quando se pensa em adotar uma criança, a maioria dos interessados prefere um bebê ou um recém-nascido. Quase 200 crianças vivem em pelo menos 10 casas acolhedoras em Manaus. 42 estão aptas à adoção, mas 37 delas são meninos e meninas com mais de 5 anos. As crianças sempre perguntam, tia, quando a gente vai encontrar uma família? Está demorando muito, a gente está muito tempo aqui, a gente queria encontrar uma família. As informações são da Coordenadoria da Infância e Juventude. Neste projeto nós temos 37 crianças e adolescentes, sendo que nesse número tem grupo de irmãos, mas nós temos um pouco mais nos abrigos, cerca de 50. Para ajudar as crianças e adolescentes a encontrarem uma nova família, uma campanha passa a ser intensificada na TV e entidades parceiras, com vídeos e depoimentos. É um projeto que visa dar consequência à humanidade, de que a sociedade se conscientize de que existem crianças e adolescentes que precisam ser encontrados, precisam de carinho, precisam de adoção. O abrigo Janel Doyle, no Mauazinho, Zona Leste de Manaus, participa da campanha de incentivo à adoção. Aqui, quatro crianças e uma jovem de 18 anos fazem parte do grupo de adoção tardia. O perfil de adoção tardia é considerado acima de três anos, então são crianças que chegam ao abrigo e ficam habilitadas para a adoção, porque não poderam, não verificou o retorno para a família biológica, e eles ficam no abrigo aguardando a possível habilitação dos pais. O Juizado da Infância e da Juventude pretende agilizar o processo para os interessados em adotar. Nesse grupo de crianças, muitas esperam há mais de cinco anos pelos futuros pais. A Camila, por exemplo, já tem 18 anos, mas continua firme no propósito, ter um lar. Em Libras, ela diz o maior sonho, uma casa e uma família. O governador Amazonino Mendes terá que explicar ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa os gastos com os convidados durante o festival de Parintins. A despesa ultrapassou um milhão e meio de reais. Além disso, o Ministério Público Eleitoral notificou hoje o governador do Estado sobre a proibição de distribuição de bens em ano eleitoral. A notificação foi feita hoje. O Ministério Público Eleitoral quer que tanto o governador Amazonino Mendes quanto o secretário de Produção Rural do Estado se manifestem sobre a distribuição de bens a produtores rurais. Eles têm prazo de dez dias para explicar aos procuradores. A notificação feita pelo Ministério Público Eleitoral foi baseada na Lei das Eleições, que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral. Nesta terça-feira, o governador Amazonino Mendes também entregou novos financiamentos do programa Renda Certa para mais de 500 empreendedores da capital e 36 pessoas de Iranduba, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo serão beneficiadas com o crédito rural. Os investimentos são de quase 400 mil reais, gastos que ele também terá de explicar. O que o governo aqui é integrado é para ajudar um pouco de luxo para irmãos nossos. O deputado Serafim Corrêa, que faz oposição ao governo na Assembleia, contesta as ações. Ao invés do governo pegar esse dinheiro e agir para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar renda para as pessoas, ele está numa política clientelista de distribuição de bens no ano eleitoral, quando isso é conduta verdade, isso é crime eleitoral. O governador também vai prestar contas junto à Assembleia sobre as despesas no Festival de Parintins. O governo gastou R$ 1,6 milhão com mimos para os convidados e servidores durante o festival. Além disso, pagou por propaganda e promoveu passeios turísticos. O deputado Sabá Reis vai cobrar explicações. Eu estou pedindo do governo informações sobre todas as lanchas alugadas pelo governo, relação das pessoas que ocuparam essas lanchas, o custo que teve com alimentação. Eu já pedi todas essas informações do governo. Paralelo a isso, eu denuncio para o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público de Contas, para que a gente possa fazer todos esses levantamentos. Para servir petiscos, o governo contratou sem licitação três empresas de buffet no valor de R$ 135 mil cada uma. Uma delas tem sede em Parintins. Todas as informações sobre os serviços contratados foram divulgadas em portarias no Diário Oficial do Estado da última terça-feira. Nós procuramos o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Comunicação para ter um posicionamento sobre o que vimos na reportagem. Mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. E olha, os gastos com os convidados foram feitos por meio da Amazonas Tour, que não atualiza o portal da transparência desde 2011. Uma boa noite para você. O Jornal em Tempo termina aqui. O Jornal em Tempo termina aqui.